Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, para o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os golpes mais antigos do mundo Pokémon. O tipo mais velho entre todos. O tipo pedra. Olha a pedra! Os likes do tipo pedra tem uma graça. Como no mundo Pokémon, os tipo pedra são os Pokémon que nós conhecemos como os mais velhos. Só olhar para os fósseis. E eu sei que nem todos os fósseis são do tipo pedra. A gente até explica o porquê ele sendo do tipo pedra nesse vídeo aqui. Mas o tipo pedra é conectado à provável origem da linhagem evolutiva de como animais e Pokémon um virou outro ou outro virou um. A vasta maioria desses golpes são físicos. Ou seja, pouquíssimos deles usam a energia do infinito com a mente. Controlando isso para causar uma aura de pedra. A maioria das vezes o Pokémon só cria pedras manualmente. Ou então usa uma energia para criar aquilo que ele já conhece. É o primeiro estágio evolutivo entre animais e Pokémon. E aqui nesse vídeo nós vamos falar individualmente sobre esses golpes. É um golpe rolado tipo pedra por uma graça mais do que outra coisa. É sobre o Pokémon tentar imitar a movimentação de uma pedra. Esse é basicamente um poder de mimetismo. Por isso a tipagem. Quanto mais você faz, seguidamente melhor fica a sua movimentação. Aumentando o dano por essa velocidade. E Rock Throw ou Rock Drop é o mais básico dos golpes físicos. Os golpes soltar pedras é o invocador simples. Ou simplesmente ele está pegando uma pedra do chão. Onde o Pokémon simplesmente cria uma pedra comum e faz ela cair no seu oponente. Todos os outros golpes são derivados desse aqui. Pois é a mesma coisa com efeitos extras. Ou então é uma quantidade maior. Ou até num tamanho maior. O importante é entender que todos são bem parecidos. Tumba ou Armadilha de Pedra é o golpe que tem uma chance de errar menor causado pela forma que o golpe age. O Pokémon é cercado por pedras para tentar prendê-lo antes de atacá-lo diretamente. Isso que causa o Pokémon ter a sua velocidade diminuída. É um golpe que restringe a movimentação do seu oponente. O Pokémon aprendeu a lançar as pedras de uma forma onde elas spawnem com contato. Sendo nomeado o golpe Explosão de Pedra. Ele acaba causando menos dano porque eles são uma pedra menor. Mas com a chance de poder acertar mais de uma vez. Já que são várias pequenas pedras indo em contato do oponente. Mas só em deslizamento de pedra. O Pokémon tem a chance de fazer o oponente hesitar. Já que é um conjunto de várias pedras. Uma delas por exemplo pode ficar no ponto cego entre o oponente e o seu Pokémon. Por isso ele vai acabar perdendo o campo de vista e não conseguindo saber onde está o ataque. Fazendo com que ele hesite. Derrubar dá um golpe meio estranho. Dá pra ver como alguém jogando uma pedra no bicho voador e derrubando ele faz sentido. Mas como é um ataque que impede o oponente de levitar. Seja por telecinese, magnetismo ou só por ele flutuar mesmo. O golpe é mais do que um derrubador simples. É um golpe que impede o oponente de subir. De se levantar. De ficar inalcançável aos golpes de pedra. É como se a pedra pesasse ele no chão. Ou ficasse por cima dele. Seu dano é menor. Por que o Pokémon foca no peso da pedra? O golpe especial do Lycanroc Pedra Acelerar. É onde o Pokémon nem cria uma pedra. Ele só utiliza essa aura em torno de si e corre em direção ao oponente. Como se fosse um Quick Attack com a aura de pedra. Já que esse é um golpe incomum nesse Pokémon. E esse não é o único golpe que faz isso. Cabeçada de Dois Gumes. É um dos golpes mais fortes de pedra físico. No inglês é conhecido como Esmaga Crânio. Ele é um dos golpes onde o Pokémon dá uma cabeçada com toda a sua força máxima ao máximo. A ponto de causar dano de coice a si mesmo. Por essa força exagerada que ele usou. O outro golpe de pedra físico mais forte é Rock Wrecker. Pedra Destruidora. Ou do japonês, Canhão de Pedra. O golpe é tão poderoso que o Pokémon que tem esse golpe como particular. O Hyperior. Precisa ficar recarregando no torno seguinte. Isso acontece pois o Pokémon usa a pedra do seu núcleo. Para arremessar como um canhão no oponente. Depois, a linha evolutiva do Cresson aprendeu o mesmo golpe. Mas a sua lógica continua a mesma. Já que os dois Pokémon também tem o núcleo de pedra. O golpe particular da Yancey. Tempestade de Diamante é simples. Como é o Pokémon de Diamante invocando Diamante de Energia. Por serem pedras melhores, eles dão mais dano. A sua chance de aumentar a defesa é porque como é a da Yancey. O Pokémon Diamante invocando Diamantes. Ela usa essa mesma aura para se melhorar. Deixar mais diamante o diamante dela que briga. O último golpe de pedra publicamente usável é Pedras Pontiagudas. Onde as pedras que são invocadas dessa vez são mais alongadas que o normal. É por isso a sua chance de acertar é menor. O tempo de criação do golpe é mais longo. Já que precisa formar mais pedra. Mas também tem um dano muito maior. E também uma alta chance de crítico. Já que as pedras tem mais chance de acertar um ponto crítico. Já que elas são grandiosas formações pontiagudas. O golpe particular do Cleaver, Machado de Pedra. Ainda não tem o seu efeito em jogos principais revelado. Quando esse vídeo está saindo. Mas até agora o seu efeito principal é a chance maior de crítico. Que faz sentido já que é uma machadada. Até o Pokémon sair um jogo no estilo RPG principal da série. Essa é a única explicação e também o único Pokémon que aprende. Fazendo sentido dos seus braços que são em formato de machado. E com isso terminamos os golpes físicos. E vamos partir para os golpes especiais. O primeiro e mais comum é Poder Ancião. Um poder que o Pokémon consegue acessar as energias primitivas. De antepassados que viviam em épocas mais difíceis. E que por esse mesmo motivo. Tem a chance de ficar mais forte. O golpe pode evoluir alguns Pokémon. Que por ter acesso a esse poder de versões primitivas. Consegue alcançar uma evolução. Que normalmente não aconteceriam. Já que nessas épocas de paz. Que agora ao presente. Não precisam mais ter essa última forma. O passado no mundo Pokémon era mais selvagem. E a paz fez com que essas formas se tornassem desnecessárias. Por isso que o golpe é especial. É algo conectado com a mente. A mentalidade. E não necessariamente conjurar uma pedra. Para acertar o seu oponente. Outro que usa o poder de pedras com a mente. É Power Gen. As gemas do poder. Eles usam a energia para conjurar um raio com as propriedades de pedra. Um raio diretamente dessa propriedade. Muitos golpes são variações parecidas de tipos diferentes. Porque a única mudança entre eles. É o tipo de energia que esse golpe vira. E não somente a forma física que ele torna. O golpe Raio Meteoro. Usa da mesma capacidade de meteoro do dragão. Mas ao invés de ficar mais fraco depois do golpe. Por usar a energia para puxar o meteoro. O Pokémon se concentra por um turno inteiro. Para construir esse meteoro. Por isso o aumento de ataque especial. Tem toda uma concentração para conjurar esse golpe. Aumentando a capacidade momentaneamente do Pokémon. O golpe é do tipo pedra ao invés de dragão. Porque ele não usa da energia para puxar. E sim da energia para criar. Naquele formato de meteoro. Começando os golpes que não atacam. Proteção ampla é um golpe que cria uma barreira fraca em campo. Que protege os seus Pokémon. Essa barreira é como um Protect. Mas que defende o campo amplamente. Usando uma aura de pedra. Por isso ele só consegue se defender de golpes específicos. Golpes que afetam mais de um alvo. Como Earthquake e Surf. O golpe só defende de golpes em área. Já que o dano deles é dividido sempre que tem mais de um oponente em campo. Então a concentração da onda ou do terremoto é numa área maior. Podendo assim então esse golpe defender eles por completo. De um golpe que teve que dividir todo o seu dano numa área maior. Deixando assim ele mais fraco. O golpe Tarshot é um pouco complicado. Pois é traduzido como Tiro de Alcatrão. E se você como eu não tinha ideia de como funciona o Alcatrão. A explicão mais simples é que é um líquido destilado de carvão. E outras coisas também. Mas o mais importante. Ele é extremamente viscoso e inflamável. O que explicam as suas funções. Já que depois de usar o golpe. O Pokémon perde velocidade. E ganha fraqueza ao tipo fogo. Como o Alcatrão deixa as coisas inflamáveis. Com a chance de pegar fogo. Então o Pokémon pode acabar tomando um dano maior. Nesse caso super efetivo. Os golpes conhecidos em inglês como Hazards. Podem ser traduzidos como golpes armadilha. E pedras escondidas. É um dos mais usados competitivamente. O Pokémon esconde no campo. Pedras que ao sentirem a presença de um oponente. Atacam ele. Como elas não são só pedras normais. Elas conseguem saber quem atacar. E quando atacar. É de se estrear que tempestade de areia. É do tipo pedra. E não de terra. Já que a gente vê areia como um tipo de solo. Mas. Saber que a areia nada mais é do que pó de pedra. Faz sentido. Como cada partícula dali é uma pedra. Um pedaço dela. Esse golpe é basicamente uma construção de várias mini pedras. Para afetar o campo. O limite de turnos. Se dá exatamente pela quantidade de partículas limitada. Que foram criadas pelo Pokémon. Para aquele turno. Nos turnos que vão vir depois. Indo para os Max Moves e Z Moves. Desmoronamento Máximo. É o Max Move onde o Pokémon só joga uma pedra. Essa aqui então. Ao quebrar. Se divide em várias partículas. Que acabam trazendo consigo. O Sandstorm. A tempestade de areia. Já a versão do Gigantamax Colossal tem um efeito extra no estilo de Stealth Rocks. Onde se coloca uma armadilha em campo. Que dá dano nos oponentes que não são do tipo pedra. Já que são dejetos vulcânicos. Que se escondem da mesma forma que Stealth Rock. O Z Moves padrão é esmagamento continental. Já que se junta muitas pedras. Para esmagar o oponente. O continental. É só para dizer o tamanho. E é o mesmo motivo do nome japonês referenciar. Um cair de um mundo. Porque é uma coisa. Muito grande. Do tamanho de um planeta. Teoricamente. Os Z Moves são geralmente. Bem exagerados. Assim como. Tempestade de fragmentos. O golpe Z. Do Lycanroc. É uma invocação de lascas de pedra. Para esmagar o oponente também. Bem parecido com o Stonehead. Na sua formação. É uma invocação. Tchau.